Quais informações que vocês consomem diariamente? Eu começo aqui com dois pontos. O primeiro, quando eu trabalhava com mentorias, com grupos, sempre tínhamos um ou dois alunos falando, olha, eu não consigo me organizar, eu tento, mas eu acho que eu estou deprimido, eu acho que isso, que aquilo. E quando nós buscávamos uma conversa, quando nós buscávamos uma conversa mais pessoal, entendíamos claramente que o problema não era a depressão. Veja, existe depressão, existe diagnóstico de depressão e nem tudo pode ser explicado pelo que eu vou explicar daqui a pouco, mas um excesso de informações. A pessoa estava com tanta informação que começava a se questionar sobre o significado da vida, significado do próprio trabalho, da família, do amor, das relações humanas em si e o que a pessoa tinha era uma sobrecarga de informação. E foi o que se questiona justamente isso, uma sobrecarga de informação. E o que eu vou falar aqui serve também para mim. em alguns momentos recentes da semana passada e dessa semana, eu parei e fiquei na frente do celular durante um bom tempo. E sabe aquela confusãozinha básica que a gente costuma fazer achando que ficar na frente do celular, ver redes sociais é relaxar? Uma coisa que você vai aprender nessa live é que usar demais o celular não é relaxar. Quando você, ah, antes de dormir vou só relaxar um pouquinho, vou assistir alguns vídeos, você não relaxa. Quando você acorda, vou apenas ver alguns vídeos aqui, alguns stories, alguns vídeos do TikTok, você não relaxa. Acontece tudo dentro do seu cérebro, menos relaxar.